Não adianta, tem que aumentar mais a escada. E agora, chama? Quem é que tá subindo? É o motoboy aqui que parou. Ai, Jesus. Que loucura, gente. Não alcança. Não, porque metade do corpo dele... A metade do corpo dele... Ele não tem onde segurar. Ai, Jesus. Olha que perigo. Que perigo, guri. Ai, meu Deus. Tô dando até uma dor no meu estômago. Ai, Jesus. O gato não se botou, não. Ele, graças a Deus, sabe que você bota nele, não está na carne. Como é que ele vai se segurar? Ai, Jesus. Ele pegou o gato. Pegou? Ai, Jesus. Ainda bem que o Marcelo não foi. Ainda bem que o Marcelo não foi. Ela não tem como se segurar. Ela não tem como se segurar. O que é isso, gente? Caraca, velho. Eu tô com o coração batendo forte aqui. O que é isso? Agora são dois. Se alguém subisse... Se alguém conseguisse subir... Aí, que botou o pé. É que ele não tem onde apoiar Ai, ai Ai Meu Deus do céu Que isso Caraca, velho Gente, me dê um favor Muito corajoso, bonito Eu tô com o coração No meu pescoço O guri foi muito corajoso O guri parou, pensou Cara, o motoboy Que não tem nada a ver com a história Parou, ajudou e correu o risco de vida O guri parou Tu viu que ele parou, pensou Deixa eu me acalmar Porque todo mundo gritando embaixo, infernizando o guri Valeu, jovem Muito bom Ganhou o dia dele Olha lá Homem de vermelho Não, todo mundo apavorado Pegaram o nome do cara, pelo menos, será? Ah, esse cara tinha que ir Pegou a placa da moto? Não sei Não, esse cara Esse povo aí tinha que dar até uma recompensa pra ele Aquela jogada de corpo dele ali pra poder voltar pra escada Tá louco Tá louco Ele deve estar todo borrado Ele deve estar todo borrado E a gente que está vendo, tá? Imagina ele Meu Deus E o gato que ele é agora? Vai, eu estou tremendo aqui, ó Eu não estou conseguindo beber o assalto churrasco aqui Eu estou com... Eu estou com... Eu estou com...